Olá, bom dia. Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. As tarifas dos ônibus que circulam entre os municípios da região metropolitana da capital tiveram reajuste de quase 15% que entrou em vigor hoje. A Metroplan considera necessária a elevação dos valores para melhorar o serviço. A qualidade desse tipo de transporte na Grande Porto Alegre é criticada por alguns usuários. O aumento começou a valer a meia-noite de hoje, mas teve quem descobrisse só na hora de embarcar. No caso, a gente fica no prejuízo, né? Porque a gente pensa que é uma coisa e quando vê é outra. A falta de 10 centavos, tu não passa na roleta, mas se eles não têm os 10 centavos para te dar, eles não te dão, tu pode reclamar. A maior parte das 450 mil passagens diárias que movimenta o transporte entre as cidades da região metropolitana é de usuários como a Maura. Ela vem de Guaíba a Porto Alegre pela manhã e volta à tarde depois do trabalho. Em 20 dias úteis, o reajuste, a partir de hoje, aumenta em R$ 32,00 o custo dela, que já era de R$ 184,00 ao mês. Esse ônibus não mudou nada, veio gente colada que nem o Homem-Aranha em cima, lotada de gente, uma falta de responsabilidade, de dignidade com o povo. A Metroplan disponibiliza o 0800-5104-774 para as denúncias dos usuários. Além do reajuste anual que contempla a inflação, o dissídio dos trabalhadores e o aumento dos combustíveis, a Fundação explica os 14,87% de aumento. Trata-se de uma revisão da planilha de custos, que não acontecia há 15 anos e foi indicada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a Agergs. Ela contempla a renovação da frota, melhorias no serviço e a revisão de quilometragens de rotas, por exemplo. O básico é que o sistema como um todo está equilibrado e apto para poder promover algumas melhorias, que é o que nós estamos tentando implantar, e já algumas já em andamento. Nos bairros, é comum se criar uma nova volta, um novo ponto de atendimento da linha, e isto não estava, e com o ajuste que foi feito, ou seja, o cadastramento de tudo e a uniformização das bases de dados, tanto as nossas quanto as da Agergs, foi, chegou a uma avaliação de consenso sobre isso. A elevação das tarifas atinge 1.500 rotas entre 34 cidades da região metropolitana. Começaram as obras de construção de quatro passarelas na BR-116, no Vale dos Sinos. A previsão é que sejam montadas mais 15 estruturas posteriormente. Os municípios beneficiados serão Esteio, São Neopoldo e Novo Hamburgo. Segundo o DENIT, os trabalhos devem durar oito meses. E de hoje até sexta-feira, o Cine de Porto Alegre abre novas vagas de emprego nas suas três unidades. As oportunidades são para 25 cargos diferentes, e somente hoje abriram 80 novas vagas. Segunda-feira gelada, mas o tamanho da fila no Cine, no centro de Porto Alegre, mostra que para quem precisa de emprego, não tem tempo ruim. Muitos chegaram na fila de madrugada. Ricardo chegou antes das seis da manhã. O jovem, de 22 anos, está há seis meses desempregado. O profissional da construção civil, ele está aceitando qualquer colocação. Estou procurando, na verdade, construção civil, que é a minha área de serviço. Mas se não der o que vir, não adianta, tem que trabalhar. Se não trabalhar, a gente não faz nada. O perfil dos profissionais muda, mas a dificuldade em encontrar uma colocação é a mesma. Dona Ruth, de 52 anos, trabalha com serviços gerais. Para ela, a idade tem sido um empecilho. A gente quer mais idade e mais responsabilidade que o mais novo. Mas nem todos, nem todas da empresa pensam isso, né? Mesmo sendo jovem, Luana não encontra menos dificuldades. Ela acha que não consegue uma colocação porque tem um filho pequeno. Para quem tem filho está difícil, porque eles estão pegando prioridade para quem não tem, ou crianças maiores. Mas na hora de se colocar no mercado de trabalho, o que conta mesmo é a qualificação do profissional. O nosso candidato, ele não está conseguindo se inserir no mercado de trabalho porque ele não tem ensino médio completo. Então, hoje, o mercado é muito concorrido, né? Tem bastante pessoas buscando uma colocação com uma qualificação. Então, é importante o trabalhador hoje se qualificar. Além da unidade do centro, o Cine também atende na Zona Sul, no Centro Administrativo da Restinga, e na Zona Norte, no Terminal Triângulo, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Os candidatos devem apresentar carteira de identidade, carteira de trabalho e comprovante de residência. Os cargos com o maior número de vagas são para porteiro com 21 vagas, auxiliar de limpeza com 20 vagas e operador de loja com 5 vagas. A etapa inicial da obra de duplicação da Avenida Ernesto Neubauer, na Zona Norte da capital, começou hoje. O trecho que recebe a intervenção fica entre a rua Dona Teodora e a BR-290. O projeto prevê uma nova pavimentação nos mais de 2,5 km da via. Além disso, a construção de um passeio, duas faixas de rolamento, ciclovia e iluminação. A conclusão dos trabalhos está prevista para o segundo semestre do próximo ano. O investimento, com recursos do PAC, é de aproximadamente 16 milhões de reais. Em Porto Alegre, a segunda-feira é de sol, com poucas nuvens à tarde e à noite. A semana começa com temperaturas mais baixas. A mínima prevista é de 7 graus e a máxima chega aos 14. No Vale dos Sinos, condições de tempo semelhantes. Em Novo Hamburgo, os termômetros marcam entre 6 e 14 graus. No litoral norte, predomínio de sol o dia todo. Em Tramandaí, máxima também de 14 graus. A semana começou com mínimas negativas no Rio Grande do Sul. Na madrugada de domingo, moradores de São Francisco de Paula, na Serra, registraram a ocorrência de neve. Flocos caíram por cerca de 20 minutos, por volta das 4 horas da manhã de ontem. Esta segunda-feira também começou gelada. A mínima registrada no estado foi em Vacaria, onde os termômetros marcaram 2,4 graus negativos. No inverno, principalmente na região sul do país, as temperaturas baixas propiciam a formação de geadas quase que diariamente. E o frio que voltou com força no estado tem causado geadas especialmente na região serrana. Apesar de deixar a paisagem bonita, o fenômeno causa prejuízos para a agricultura. Quando a temperatura do ar de uma região cai abaixo do ponto de congelamento da água, 0 grau, pode ocorrer uma geada. Ela se forma, pois o vapor de água existente no ar, ao cair da noite, se transforma em cristais de gelo. A geada nada mais é que a transformação da água na forma gasosa diretamente para a sólida. Ela não passa pela forma líquida e aí ela congela a planta nessa massa de ar fria que chega no nosso estado. Apesar de render belas paisagens, a geada gera preocupação para os agricultores em razão do mal que ela faz para as plantas. Porém, existem alguns métodos que os produtores podem utilizar para conter os efeitos do fenômeno. Como a gente pode ver aqui, temos dois espaços, um atingido pela geada e o outro que foi protegido pelo sombrite. Fazer esse manejo com cobertura, as estações de microclima, plantas ao redor do cultivo, para controlar esse frio. Conhecer o que se planta é importante, para no futuro não ter nenhuma surpresa desagradável na horta. O inverno está se comportando como tem que ser o inverno. É frio, nós precisamos desse frio até para quebrar alguns ciclos. E no mais, tentar buscar alguma informação de conhecer a planta e saber quais as necessidades dela e como que tu pode, vamos dizer, melhorar esse aporte de condições para que ela consiga crescer. Eu acho que isso faz parte do agricultor buscar esse conhecimento, conhecer a sua propriedade. Nem todas as áreas da propriedade caem de hada, nem todas as áreas da propriedade pegam vento, então quebrar ventos, enfim, outras coisas. Tem várias técnicas que tu pode usar para minimizar os efeitos do inverno. Na Serra Gaúcha, dia de sol com aumento de nuvens no decorrer da tarde. Em Caxias do Sul, mínima de zero e máxima de 12 graus. A previsão é a mesma para Passo Fundo, onde os termômetros marcam mínima de um grau negativo. Na região noroeste, sol com aumento da nebulosidade à tarde. Em Ijuí, máxima de 12 graus. For he who gets hurt, will be he who is stole. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls for the times they are changing. Veja daqui a pouco. A partir de hoje, normas de segurança para voos domésticos estão mais rigorosas. E em instantes, reunião do TEP avalia a qualidade da água na capital. Em Uruguaiana, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Mínima de dois e máxima de 13 graus. Condições de tempo semelhantes em São Borja, onde a máxima chega aos 14 graus. Em Alegrete, tempo parcialmente dublado. Mínima de um e máxima de 13 graus. A questão da qualidade da água na capital será analisada hoje, no começo da tarde, em reunião no DEMAI. A FEPAM vai avaliar, com os órgãos da Prefeitura que tratam do tema, as possíveis razões do cheiro e gosto sentidos há mais de um mês. Por enquanto, as autoridades garantem que o fenômeno não oferece riscos à saúde. Técnicos do Estado e do Município podem encaminhar um plano de ação que leve a diagnóstico e solução definitivos. O setor de serviços registrou queda de 6,1% em maio, na comparação com o mesmo período de 2015. É a maior retração desde 2012, quando o IBGE passou a realizar a pesquisa. No Rio Grande do Sul, os números para o segmento também não agradam. No Rio Grande do Sul, a queda na receita do setor é puxada pelos transportes. Só em maio, o recuo foi de 8,2%. No acumulado do ano, o segmento amarga quase 10% a menos de receita. Um cenário que deixa poucas alternativas para os empresários. Na ativa há mais de 30 anos, esta mecânica, na zona norte de Porto Alegre, precisou demitir dois funcionários ao longo do ano para se manter nos negócios. Parece pouco, mas para uma equipe com apenas 10 profissionais, isso já representa 20% da mão de obra. A gente retraiu, porque a gente não tem um cenário do futuro que melhore até o final do ano. Então a gente ficou instável para saber o que vai fazer. A gente teve que diminuir, porque o nosso faturamento acabou diminuindo. A sazonalidade do segmento também entra na conta. Em meses de férias, os ganhos crescem com a revisão de carros que vão pegar a estrada. A construção civil também apresentou queda em maio, com menos 11,4%. Já no contramão da crise, o segmento de turismo registrou um crescimento de 5,7%. Segundo o diretor desta agência de viagens, o resultado positivo é puxado pelo aumento nas vendas de passagens e pacotes. O que está pesando muito para os passageiros de viagem não é a viagem em si, mas sim o custo de se manter em viagem, alimentação, passeios, ingressos, shows. Isso aí está pesando bastante, porque em relação à nossa moeda local, em relação ao dólar, aos reais, ela está se tornando três vezes mais. Então o custo de vida aqui são três vezes mais lá fora. Para este economista do IBGE, o resultado negativo da pesquisa não é uma surpresa. Em tempos de crise, os números não poderiam ser diferentes. Pelo fato de estar descontando a inflação, para o índice de volume ser positivo, ele teria que haver um crescimento da receita superior ao crescimento da inflação no mesmo período. Então, de certa forma, já é esperado, num período de inflação alta, que a gente tenha índices de volume negativos. Seria muito mais difícil alcançar um índice de volume positivo num contexto de inflação elevada. A pesquisa mensal do IBGE considerou a receita bruta de mais de 800 empresas. Vamos falar de educação. As rejeições das escolas públicas devem enviar à Secretaria da Educação até o dia 20 de julho o calendário de recuperação das aulas. As aulas podem se estender até janeiro de 2017. É hora de correr atrás do tempo parado. Depois de 54 dias de greve, uma das mais longas dos últimos 25 anos, as 258 escolas estaduais de Porto Alegre estão preparando o calendário para recuperar as aulas e cumprir os 200 dias letivos estabelecidos em lei. Cada escola tem a sua realidade. As escolas que necessitarem os dias de recesso e cinco sábados. E depois o mês de janeiro, dentro da necessidade de cada escola. O prazo para o encaminhamento desse cronograma de aulas é até o dia 20 de julho. As datas também devem passar pela apreciação dos conselhos escolares. No Colégio Paula Soares, no Centro Histórico da capital, o calendário aprovado envolveu a comunidade escolar. E além de cinco sábados, a recuperação inclui o período de recesso. Importante frisar que nós perdemos 26 dias letivos e esses dias nós perdemos não foi em função da greve, foi em função do movimento ocupação feito aqui na escola pelo Grêmio Estudantil, nossos jovens do ensino médio e alguns do ensino fundamental. Para muitos alunos, entrar o verão estudando não é o ideal, mas concordam que é o único jeito. Para a recuperação, eu gostaria de ter minhas férias de janeiro e fevereiro. Então acho que ficou bom assim, as aulas, não ter a férias de julho e ter aulas no sábado é ruim, mas pelo menos é o ensino, né? A recuperação das aulas foi uma condição do governo para abonar os dias parados dos professores. Os aeroportos do país reforçam a partir de hoje os procedimentos de inspeção de passageiros e de bagagens em voos domésticos. As companhias aéreas orientam os viajantes a chegarem pelo menos uma hora antes do voo. As regras de segurança nos deslocamentos aéreos nacionais passam a ser parecidas com as observadas naqueles realizados para outros países. Segundo a ANAC, as medidas não têm relação com os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O objetivo seria apenas padronizar os embarques. A segunda-feira será de sol. com diminuição de nuvens em Santa Cruz do Sul. Os termômetros marcam entre 8 e 15 graus. A previsão é a mesma para Santa Maria. A máxima também atinge os 15 graus. Em Cachoeira do Sul, céu claro com poucas nuvens. Mínima de 8 e máxima de 15 graus. Veja a seguir. Livro conta a história de personagens da zona norte de Porto Alegre. Região da Campanha com tempo aberto e pouca variação de nuvens. Em Bagé, mínima de 3 e máxima de 10 graus. Em Pelotas, tempo nublado com poucas aberturas de sol. As marcas variam de 8 a 15 graus. Em Rio Grande, no litoral sul, tempo parcialmente nublado. Máxima de 14 graus. Durante quase 40 anos, a revista do Globo foi um dos principais veículos ilustrados de comunicação do Estado. Cheia de imagens coloridas, desenhadas por vários artistas e editada pela Livraria do Globo. E essa história ilustrada virou livro e exposição. Modernidade impressa em cartaz no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Quem vai falar mais a respeito é a Lena Curtis, apresentadora lá do Cultura na Mesa. Oi, gente. Tudo bem? Pois é. Hoje eu vou falar sobre essa exposição imperdível, que está sendo super comentada, que está no Margs. A Modernidade Impressa, artistas e ilustradores da Livraria do Globo, Porto Alegre, que tem curadoria da jornalista e historiadora da arte, Paula Ramos. A Paula tem estudado esse tema por muitos anos e lançou também um livro relativo à exposição, que é esse aqui e que vocês também estão vendo nas imagens. Tanto o livro quanto a exposição abordam a história da Livraria do Globo e a legendária sessão de desenho dela, que produzia capas de revistas e livros, ilustrações e cartazes, sempre modernos e ousados, transitando entre as artes visuais, as artes gráficas e o design, e isso muito antes dos aplicativos de manipulação de imagens. Por lá passaram muitos nomes importantes do cenário artístico local, como o alemão Ernest Neuner, chefe da sesão, Roswitha Wingen, João Farion, Edgar Ketz, Vitório Gueno, Gastão Hofstetter e Nelson Boeira Fedrich, que produziram algumas das maiores obras-primas da ilustração brasileira de todos os tempos e que, com o trabalho deles, contaram um pouco da história do Rio Grande do Sul. Há muitas coisas para ver, tanto na exposição quanto no livro. Uma coleção de capas da revista do Globo, que circulou entre 1929 e 1967, ilustrações para as obras do Simões Lopes Neto e a ala infantil, que revolucionou o conceito de livro para crianças, alternando texto e figuras. A gente sai de lá do Margs orgulhoso de ser gaúcho. Isso eu posso dizer. A exposição fica lá até o dia 21 de agosto, com entrada franca. E o livro, que tem 656 páginas e 1.368 imagens, é uma edição especial limitada. Então, corre lá para adquirir o teu, vê a exposição antes que acabe. Por hoje era isso. Até a próxima semana. A antiga Estação Férrea do Parque Dagare, em Passo Fundo, região norte do estado, é a mais nova morada de quase 30 obras de arte. O espaço uniu 26 artistas passofundenses para expor fotografias, desenhos, pinturas e esculturas, entre outras técnicas. O público pode conferir a exposição sem custo. A partir dessa semana, o espaço está aberto à visitação, somente aos sábados e domingos. Conhecer a trajetória de alguns personagens reais, que ajudaram a construir a identidade de uma das mais importantes regiões da capital gaúcha. É isso que mostra o livro Porto Alegre e Zona Norte. Fazemos parte dessa história, de Carlos Pena Rey. A obra foi lançada neste final de semana. Uma coleção de prédios que fazem divisa com o céu e de carros que se dividem em avenidas grandes e movimentadas. A Zona Norte é assim. Prédios, carros, comércio de rua, gente e também histórias, como a da Dona Zina. Há 60 anos, ela mora nesta casa da Avenida do Forte, uma das principais da região. Quando chegou aqui, com 10 anos de idade, a rua, hoje asfaltada, ainda era de chão batido. Quando eu vim para cá, era barro vermelho a Avenida do Forte, sabe? Passava boi, passava boiada, como se diz. Hoje, os vizinhos são bancos e prédios comerciais. Nem sempre foi assim. Nessa casa do lado aqui, tinha uma vertente de... Que até quando fizeram o banco agora, essa vertente começou a vir muita água. Em épocas de seca, era ali que tinha água. Histórias que se transformaram em livro. Tradição oral capturada por este historiador. Para ele, os relatos de gente comum, tem tanta importância, quanto a narração de grandes fatos históricos. A gente vai conversar com as pessoas, é muito interessante, muitas pessoas são ocupadas. Olha, eu tenho uns 20 minutos para conversar contigo. E tu começa a conversar a história deles, tu fica a manhã toda conversando. E tu vê ali que eles têm um retrato que não está nos livros. E mais fiel do que muito livro. O livro conta a história de algumas empresas da região, como o ponto comercial mais antigo em funcionamento e a faculdade que surgiu como uma escola num galpão de madeira. Mas também de empreendedores que fizeram crescer a região. Tu sabia que naquele local ali, o rapaz chegou com 16 anos, dormia com mais 12 num apartamento e depois de 30 anos dá 400 empregos? Isso está no livro. Isso é história e não é histórias fictícias. Pois este personagem da vida real é o empresário Arsione. Quando eu saí de Cacique Dobre, meu pai me deu 500 cruzeiros na época. Eu cheguei em Porto Alegre e consegui comprar uma maçã, um sanduíche de farrupilha e uma Coca-Cola em termos do meu dinheiro. Por sorte, meu pai era amigo dos fundadores da Tumeleiro lá em Sananduva, que é o nosso município vizinho lá de Cacique Dobre. E vim recomendado para trabalhar no Tumeleiro aqui em Porto Alegre. Foram nove anos de trabalho até abrir o próprio negócio, em sociedade com mais quatro irmãos. Hoje o grupo possui sete lojas em Porto Alegre e no interior. A primeira, claro, foi fundada na Zona Norte. A Zona Norte de Porto Alegre é uma região essencialmente comercial. Ela tem ali indústrias, o comércio é muito forte na Zona Norte de Porto Alegre. Tem bairros sofisticados, no caso do Lindóia, tem Higienópolis, enfim. Tem uma região bastante atrativa. E está próximo do aeroporto, está próximo da saída para as praias, está indo para a serra. Ela é geograficamente privilegiada nesse sentido em Porto Alegre. Outro personagem do livro é o Capitão Leitura, criado especialmente para difundir o gosto pela leitura entre os jovens. E a ideia é distribuir o livro para os estudantes da região. O projeto, que é a leitura e a porta do conhecimento, que é o nome do projeto, é entregar um livro para cada aluno da rede pública da Zona Norte. Pode parecer uma utopia, um sonho distante, mas é possível quando a gente une. E o mais interessante é que as pessoas querem ajudar, gostam do projeto. Histórias do que já passou, mas do que ainda é. Quem é Zona Norte, será sempre Zona Norte. Quando eu cheguei em Porto Alegre, vim direto para a Zona Norte, eu vivo na Zona Norte. Até um determinado momento eu saí e fui para o Centro Histórico, mas eu gosto mesmo de estar na Zona Norte. Eu me sinto tão segura aqui, incrível que pareça, aqui bem na avenida, porque parece que, sei lá, eu acho que é porque as minhas raízes são muito profundas aqui. O Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. Mais informações no 2ª edição, às 7 da noite. E a gente finaliza o programa de hoje com imagens da neve na Serra Gaúcha. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde. E a gente finaliza o programa de hoje com o Plano de Jogo. E a gente finaliza o programa de hoje com 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 a gente finaliza